A vacinação contra a covid-19 deve começar no primeiro trimestre do ano que vem aqui no Brasil e terá quatro fases. O Ministério da Saúde divulgou o plano de imunização para os grupos prioritários que devem receber primeiro a vacina. A vacinação contra o novo coronavírus vai ser feita em quatro fases. A primeira fase prioriza trabalhadores da saúde, a população idosa a partir dos 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena. Em outro momento entram pessoas de 60 a 74 anos. Já a terceira fase prevê a imunização de portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares. E a quarta e última fase deve vacinar professores, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Serão ministrados vários vídeos na televisão, na rádio, na TV, nas mídias sociais, esclarecendo como será a vacinação, o que era a vacinação, qual a segurança dessa vacinação. As quatro fases da campanha devem vacinar mais de 100 milhões de pessoas em duas doses. O governo já negocia aquisições de 300 milhões de seringas e agulhas no mercado nacional e outras 40 milhões no mercado internacional. E o Ministério da Saúde ressalta que o plano é preliminar e pode sofrer alterações. É fundamental cruzarmos com os dados de eficácia e de segurança da vacina. Porque uma determinada vacina, ela pode ter sido testada apenas em determinada faixa etária. E, portanto, com isso, pode dificultar ou não atendermos os grupos que são prioritariamente definidos do ponto de vista epidemiológico. Para o titular da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, a chegada de uma das vacinas que o Estado serve para pesquisas é a grande esperança no controle da doença. Certamente vai passar com o advento das vacinas e, mais uma vez, eu quero aqui torcer para que aquela que seja mais rápida, mais eficaz e que tenha a finalização dos seus estudos, conduzidos por instituições tão sérias como as que estão fazendo aqui o segmento aqui no Brasil, que elas possam ser disponibilizadas no mais curto espaço de tempo, porque só assim nós vamos ter, de fato, o controle da doença no nosso país e no Mato Grosso do Sul. Apesar disso, tomar ou não a vacina contra a Covid ainda divide opinião entre os treslagoenses. Essa da China eu não tomaria. Por quê? Porque eu acho que ela não é confiável. Porque eu acho que uma coisa obrigatória se tornaria uma ditadura, vamos colocar, eu tenho escolha de fazer o que eu quiser, eu acho que não deveria ser obrigatório. Eu estou confusa ainda, mas eu acredito que sim. Aham. Ah, porque, assim, é... Quando sai é porque já tem os benefícios, né? Porque a vacina é importante. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já possui garantidas mais de 140 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 por meio dos acordos entre a Fiocruz e o laboratório AstraZeneca. Mesmo assim, nenhuma outra vacina que for aprovada pela Anvisa está descartada. O que nós queremos é uma vacina que seja registrada na Anvisa e que mostre eficácia e segurança necessária para que a população brasileira precise.